E o presidente Jair Bolsonaro assinou também nesta quinta-feira o decreto que nomeia André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Na cerimônia no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro comentou a aprovação do indicado do governo à vaga no STF. Conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração.